Vai chegar um dia, vai chegar um dia Que a ciência vai se emendar com a espiritualidade A arca da aliança fazia o chão tremer As ondas UV também faz A arca da aliança derruba uma muralha As ondas UV derruba um prédio As ondas magnéticas e quânticas serão descobertas Iremos usar os neutrinos As armas serão quânticas, as espadas de ferro Não vão mais existir Tudo será de luz e de relâmpago quântico A arca da aliança um teletransporte Do mesmo jeito que a mesa, a mesa de Salomão Transportava ele para outros lugares Um dia a ciência vai se emendar com a espiritualidade E aquilo que a gente pensava que era besteira Vai se tornar realidade E vamos acreditar na espiritualidade Do jeito que um bruxo mexe na célula T A ciência também mexe e deixa você tesado Ela mexe na célula T Através de... E o bruxo mexe através de reza As armas dele serão raios As armas a laser E raios a mesma coisa A arca da aliança era um portal multidimensional Gostou da musguinha? Gostou? Um dia a ciência se emendará com a espiritualidade E do jeito que um cara faz uma macumbinha Um feitucinho Faremos também através de nossas máquinas Alterando as coisas Veja aí no nosso canal A arca da aliança Quântica Jó Ius de Assis Dá uma olhadinha, tá? Ok? Deus te abençoe e te ilumine E te guarde em nome de Jesus